O traje é a mão chave, é marchar na Mercedes Dinheiro é o macete, o imã de puta Que a peça nos moda, dá um raspa na moto E buscar os perigos, pau na zaga bunda Essa semana eu arranquei mais de cem mil do saco E essa piranha sente o cheiro de dinheiro Tá disponível pra sacar o bonde arrancada Além de contar nota agora é só por peso O traje esforga é os brabo, os mais forgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, perro do zela Nós vamos dar os brabo, os mais forgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, perro do zela Só lançamento né, exclusividade aqui ó Panque da quebrada, pesado Pesado, pesado, pesado É marchar na Mercedes, dinheiro é o macete O imã de puta Que a peça nos moda, dá um raspa na moto E buscar o perigo nas baunas agabunda E essa semana eu arranquei mais de 100 mil do saco E essa piranha sente o cheiro de dinheiro Tá disponível pra sacar o bonde arrancada Pare de conta, não tá agora é só por peso Nós esforga é os brabo, os mais forgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, perro do zela Nós esforga é os brabo, os mais forgado Deixa essas puta vim, já castelha as ideias Amor tá nessas, só passei o saco Bote do estelionato, perro do zela É o funk da quebrada Assina aqui ó, mais uma